Pessoal, olha só o tamanho dessa traíra que foi pega aqui agora, o Bidu que pegou, olha só, dá quantos quilos aí mais ou menos Bidu? 1,8 quilos, quase 2 né? Rapaz, olha, com cuidado aqui, olha só, 3 palmos, rapaz do céu, olha, quase tamanho do braço de Bidu, olha, do antebraço O moço dessa aqui fazia tempo que eu via, viu pessoal, olha só, essa tá bonita Rapaz, de longe eu vi que a bicha era enorme, olha Parece aqui esse traírão da Amazônia, olha só Olha Um palmo, dois palmos meu Tem cerca de uns 40 centímetros ou mais, olha Essa tá bonita, essa tá criada, olha Hoje chegou o seu dia Agora vira frito, delicioso frito, olha Só essa aqui, só já dá pra alimentar duas pessoas Isso frita com tomatezinho, pimentão, arrozinho bem feito, bom demais Valeu pessoal Tchau 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 Tchau